Gostaria de saudar a todos. Permitam-me saudar de forma particular o Sr. Frank-Hugan Richard. É um prazer voltar a participar no evento do Orásio. Um grande abraço virtual. Agradeço a oportunidade de partilhar convosco o percurso de um pequeno estádio insular em desenvolvimento. Cabe ver com cinco séculos e meio de existência, nação que antecede o país e que ultrapassa as fronteiras do país, graças à sua vasta diáspora nos Estados Unidos da América, na Europa e em África. Partilhar a nossa visão estratégica de desenvolvimento e oportunidades de investimentos e de parcerias. Com um pequeno estádio insular localizado no prolongamento do Ceiel no Atlântico, Cabo Verde é confrontado com a pequenez da dimensão do mercado interno e fortes vulnerabilidades económicas e ambientais. Aumentamos a dimensão do mercado através de um forte posicionamento de Cabo Verde no mercado externo, como um país aberto ao mundo e atrativo para residir, visitar e investir. Um posicionamento baseado na estabilidade política, social e económica, baixos riscos securitários e reputacionais, boa governança, bom ambiente de negócios, confiança e previsibilidade na política externa e nas relações com os investidores e com os parceiros de desenvolvimento. E baseado na localização privilegiada entre África, Europa, Estados Unidos da América e o Brasil. A estratégia é valorizar esses ativos, torná-los distintivos no conceito das nações e criar a partir deles vantagens comparativas nas redes internacionais de produção e valorizar a localização geoestratégica do país do ponto de vista económico e de segurança. A história, a localização e a vasta diáspora colocou Cabo Verde na confluência da África, da Europa e dos Estados Unidos da América. A União Europeia é o maior mercado nas relações do comércio, investimento e turismo com Cabo Verde. A moeda cabo-verdiana está ligada ao euro através de PEG fixo desde 1999. Com a iniciativa de isenção de vistos a cidadãos da União Europeia, eliminamos a barreira da livre circulação de pessoas. Cabo Verde tem uma parceria especial com a União Europeia, que ambicionamos seja transformada numa parceria estratégica ainda mais forte. Cabo Verde integra a CDO. A integração regional e um posicionamento adequado no mercado comum africano e no mercado único de transportes aéreos em África são fontes de oportunidades de acesso ao mercado externo que estamos a abordar com especial interesse. Oportunidades para as empresas e para os investidores sediados em Cabo Verde ou que queiram sediar ou operar a partir de Cabo Verde. Posicionamos Cabo Verde como um parceiro e um aliado credível para a segurança cooperativa, com particular ênfase para a segurança marítima e para o combate contra crimes transnacionais. Estes são fundamentos que justificam a estratégia de valorização da localização para posicionar Cabo Verde como uma plataforma de circulação económica no Atlântico Médio, entre a África, Europa e as Américas. Posicionar como uma plataforma aérea com o Hub da Ilha do Sá, que começou a ter uma boa dinâmica interrompida com a pandemia da Covid-19. Plataforma logística marítima de referência em África, através de atividade portuária, pescas, aquacultura, reparação naval, ecoturismo, conhecimento, formação, investigação e desenvolvimento ligados à economia azul. Plataforma digital transformando o Cabo Verde de um centro tecnológico regional de referência em África. E, por último, plataforma do turismo, através de um turismo sustentável, seguro e mais diversificado. Antes da pandemia da Covid-19, a economia de Cabo Verde estava a crescer a uma média anual de 5%, desde 2016, graças ao investimento privado. O turismo estava a caminho de um milhão de turistas. O setor de transportes aéreos a crescer 10%, o desemprego a reduzir. Um ambiente de estabilidade macroeconómica. Cabo Verde, devido ao seu elevado nível de abertura externa e forte peso do turismo na economia e no emprego, é dos países mais atingidos pela crise da pandemia da Covid-19. Prevemos uma recessão económica que este ano poderá atingir os 8,5%. Temos estado a dar um bom combate e a preparar o país para a recuperação, estabilização e aceleração do crescimento económico, indispensável a retoma da caminhada para o desenvolvimento sustentável. No entanto, é evidente que, face aos graves e intensos impactos económicos e sociais, o país não conseguirá responder aos custos extraordinários impostos pela pandemia sem o acesso a uma bazuca financeira. Introduzo aqui a segunda parte da minha intervenção. As vulnerabilidades económicas e ambientais e a estratégia para aumentar a residência. A pandemia da Covid-19 veio colocar a questão da segurança sanitária no topo das prioridades. Para além do combate para a contenção e redução do ritmo de transmissão do coronavírus, investimos forte para colocar as ilhas turísticas do Sal e da Boa Vista em condições de reabrirem para o turismo. Uma retoma do turismo safe and clean. São ilhas com poucos casos de infecção e baixos ritmos de transmissão. Os serviços de saúde, de prevenção e resposta à Covid-19 já foram certificados internacionalmente. E é a prioridade máxima do Governo colocar o país no seu todo com um bom nível de serviços de saúde e de saúde pública. A pandemia da Covid-19 não confinou a nossa ambição de atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030. O aumento da residência está no centro da nossa agenda 2030. Transição energética para reduzir de forma significativa a nossa dependência face aos combustíveis fósseis e atingir mais de 50% da penetração de energias renováveis em 2030 e 100% em 2040, incluindo a mobilidade elétrica. A estratégia de água associada às energias renováveis pode diversificar as fontes de mobilização de água e viabilizar uma agricultura inteligente, moderna e produtiva, com recurso à descentralização e à reutilização segura das águas residuais. A transformação do mar em economia azul para a diversificação sustentável da economia. O desenvolvimento do capital humano e a economia digital são fatores impulsionadores das transformações estruturais que o país está a construir para colocar Cabo Verde no pós-pandemia mais resiliente, tornar o turismo mais sustentável, diversificar a economia, aumentar a eficiência e a produtividade e assegurar um crescimento económico robusto, inclusivo e sustentável. Termino com a resposta a uma das questões recorrentes que nos é colocada. Como é que um pequeno país insular, sem recursos naturais e minerais, atinge o rendimento médio e ambiciona o rendimento alto? E a resposta é, primeiro, os recursos naturais e minerais por si só não provocam o desenvolvimento. Ajudam, mas não são determinantes. A prova é que há muitos países ricos em recursos e pobres em termos de índice de desenvolvimento humano. Segundo, é importante transformar os recursos naturais e minerais em educação, saúde, emprego, conhecimento, inovação, tecnologia, boa governança e empreendedorismo. Estes é que são os verdadeiros recursos indutores do desenvolvimento e podem ser gerados sem a existência de recursos minerais e com poucos recursos naturais. Em Cabo Verde, apostamos no desenvolvimento do capital humano, na estabilidade social e política, na segurança e na boa governança. São os nossos recursos intangíveis. E transformamos os recursos naturais, o mar e o clima em turismo e economia azul. O sol e o vento e a energia renovada. O mar e a água descanalizada num país com escassez de chuva. A localização do recurso geostratégico entre a África, a Europa, os Estados Unidos da América e o Brasil. Muito obrigado. Obrigado.